e fala pessoal tudo bem bom hoje aqui a gente vai ler essa notícia interessante né jogador de boliche passa mal em academia então não tava jogando boliche mas ele era o famoso jogador de boliche e passa mal na academia descobre câncer e morre em três dias então caso interessante triste né mas antes de mais nada queria que vocês se inscrevessem no canal então clique no botão aqui embaixo inscrever-se ative as notificações clicando no Sininho que vocês fazendo isso sempre tiver um vídeo novo o vídeo vai chegar para vocês rapidinho e aí vocês já assistam o vídeo curtam clicando na mãozinha compartilhem o vídeo com outras pessoas e deixe seus comentários embaixo que fazendo isso vocês ajudam a esse vídeo e o canal crescer e vocês vão estar fazendo com que mais informações de qualidade chega para as pessoas que precisam né informações sobre câncer sobre oncologia tecnologia convencional colônia integrativa tratamentos convencionais tratamento alternativos pessoas que tiveram câncer pessoas que famosos que tiveram câncer a novidade descobertas de tratamentos e outras descobertas do câncer casos como esse sempre é com interpretação do oncologista e sempre com uma linguagem simples tranquila para que todos possam entender desmistificando e descomplicando câncer tá então aqui a notícia jogador de boliche passa mal em academia descobre câncer e morre em três dias o o irlandês curtis donham morreu três dias após receber o diagnóstico de câncer então jogador de 21 anos passou mal enquanto fazia esteira na academia foi fazer exames médicos e foi informado de que tinha câncer câncer nos testículos e morreu no hospital três dias depois gente isso é comum não vocês vão entender daniel estava na academia começou a perder a força do lado direito do corpo depois que saiu da esteira né diz o irmão é o irmão do dessa pessoa então como se tivesse no avc né ele se sentiu mal e foi levado às pressas ao hospital onde fizeram uma barradura no cérebro e mostrou que tinham sangramentos e aí fez uma ressonância magnética e tomografia e ultrassom e aí para poder descobrir o que é que ele também volta a falar um pouquinho sobre o donham que se destacou como um jogador de boliche ganhou vários títulos de boliche no seu clube de boliche local sendo nomeado vice campeão sub 25 pela associação de boliche da irlanda do norte em 2018 é e aqui não fala mais nada porque é uma notícia bem curtinha mas é o que acontece provavelmente né ele teve um câncer de testículo e não tinha percebido e esse câncer de testículo deu metástases para o cérebro e aí as metástases sangraram e ele teve um quadro ali parecido com AVC e sangrou e aí é ele morreu depois muito provavelmente por sangramento no cérebro né então não deu para conter a evolução não não a evolução do câncer mas a complicação do câncer que foi o sangramento cerebral e o cérebro é um órgão nobre né com sangramento é difícil ele de corrigir tratar câncer de testículo é um câncer raro né não é raríssimo a gente ver mas é um câncer raro acontece muito mais em jovens normalmente em jovens e é um câncer que normalmente ele é fácil de você ver porque você sente um nódulo no testículo não necessariamente dor mas dependendo também passa a sentir dor então é muito importante os homens se examinarem se palparem palparem o testículo sentir alguma coisa palpa vai no médico é dor na ejaculação sangramento na ejaculação é dificuldade para urinar enfim jovens né principalmente precisam é de estar atentos aos sintomas nessa região e procurar um médico né fazendo os exames você consegue se você conseguir diagnosticar o câncer de testículo você pode muitas vezes operar o testículo tirar e não fazer mais nada outras vezes você precisa fazer quimioterapia e ficar curado câncer de testículo às vezes mesmo metastático mesmo espalhado para outros órgãos você pode ficar curado então talvez se ele tivesse tido tempo de tratar não tivesse sangrado ele poderia quem sabe até ter ficado curado do câncer de testículo no cérebro é mais difícil mas metástase no pulmão metástase no retroperitone nos gânglios nas ínguas né que tem próxima coluna também que é muito comum no câncer de testículo também pode ficar curado só com a quimioterapia então câncer de testículo espalhado não é a última coisa assim né não é morte mas no caso dele é se ele não sentiu nada no testículo ou o câncer dele já nasceu muito agressivo e já deu metástase para o cérebro muito antes de fazer o testículo crescer né isso raramente pode acontecer mas normalmente o testículo vai crescendo crescendo depois que o câncer se espalha né ou ele negligenciou e não viu deixou o testículo crescer e achou que não era nada e enfim e e depois o câncer foi avançando e deu metástase né então é esse caso é um caso interessante vocês verem que câncer de testículo acontece né e pode matar e você vê que o que matou não foi diretamente ali o câncer de testículo mas foi a o sangramento a complicação né então essas coisas podem realmente acontecer ele poderia ver se podemos tentar tratar com cirurgia as metástases e aí morrer na cirurgia porque sangrou também né então é um caso muito incomum de um câncer de testículo porque a gente não vê muito câncer de testículo na metástase para o cérebro é normalmente a gente vê como eu falei né para o petroperitone né para os linfonosos por gânglios ali atrás da coluna do lado da coluna e para o pulmão mas e quando vai para o cérebro já tá mais avançado já tem no pulmão já tem na coluna na nos nódulos na em volta da coluna né mas realmente pode acontecer então homens fiquem atentos aí ao aumento ou dores no testículo que pode ser um câncer mas também a maioria das dores no testículo não vão ser câncer fique tranquilos mas é isso fatores de risco para câncer de testículo é é uso de anabolizantes tá então evitem os anabolizantes que também não está não dá só problema de fígado mas pode dar problema de testículo também tá e outros cânceres também né enfim então evitem usar anabolizantes tá bom essa foi uma notícia curta mas eu achei bastante ilustrativo por conta no caso o caso ter sido bastante diferente atípico e eu falei pouco aqui sobre câncer de testículo então espero que vocês tenham gostado da notícia da coloque nos comentários aí se vocês já tinham visto isso sabiam né que o câncer de testículo pode dar esses problemas essas complicações todas e espero que tenham gostado dessa notícia tá bom então curtam o vídeo tá e não se esqueça de mandar sugestões de temas para mim também sugestão de notícias para poder compartilhar com vocês ali os comentários com a visão do oncologista comentando as notícias tá bom então a gente se vê no próximo vídeo